Boa noite, já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Polícia Federal afirmou hoje que a empresa grega investigada pela Operação Mácula como principal suspeita do derramamento de óleo no litoral do Nordeste vai ser notificada pela Interpol para prestar informações. Vamos ouvir. A notificação está sendo via Interpol, então a gente fez a comunicação, pediu a colaboração policial e ela vai receber a empresa através dos congêneres, né, nos países tanto na Grécia quanto nos outros países essa notificação e o pedido de prestação de esclarecimentos. Numa homenagem aos servidores públicos, hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças previstas com a reforma administrativa. O ato foi em homenagem aos mais de 3.200 funcionários que trabalham para a Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência e o Gabinete de Segurança Institucional. Alguns foram escolhidos para receber certificado em reconhecimento ao trabalho prestado. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desses trabalhadores e comentou que a reforma administrativa, que prevê mudanças na contratação de mais servidores, não afeta os atuais concursados. Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é daqui para frente qual a melhor forma de nós enquadrarmos os servidores públicos do Brasil. Dezembro chegando, quem quiser já pode adotar uma cartinha e fazer a alegria da garotada no Natal. É a campanha Papai Noel dos Correios lançada hoje e que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes. O Natal começou mais cedo para as crianças internadas nesse hospital especializado no tratamento de câncer infantil em São Paulo. A visita do Bom Velhinho marca o início da campanha Papai Noel dos Correios, que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes e mais vulneráveis. Lucas escreveu uma cartinha. Um relógio do BEM10. Então, o que você quer ganhar? A campanha permite que qualquer cidadão brasileiro possa ser também um pouco papai ou mamãe Noel. Nas agências dos Correios, é possível pegar uma cartinha e satisfazer o desejo de uma criança. Todos podem entrar nessa corrente do BEM e que a gente estimula. Quanto mais pessoas, mais alegria a gente leva até a ponta da linha. Por intermédio dos nossos carteiros, que fazem com muita alegria, com muita satisfação, o papel do mensageiro do Papai Noel. O projeto começou há 30 anos como uma ação de funcionários dos Correios que respondiam as cartas para Papai Noel. Durante esse período, cerca de 6 milhões de crianças receberam a resposta em forma de presente. Vestido como seu personagem favorito, Gustavo gostou de encontrar o Papai Noel. Ele é muito legal. O garoto de 7 anos tem leucemia. Nunca andou, mas conseguiu se recuperar. Momentos como esse fazem toda a diferença no tratamento da doença. Além do presente, que para mim eu fico muito grata, que eu não tenho condições de dar, não tenho mesmo. Eu acho assim, né, que é um trabalho que você faz porque tem carinho. Tá aí a dica. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você. Tchau. 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 O que é isso?